Virgílio da Silva Guterres promete se comunica ao governo e dita o orçamento nebeadequado para o povo nemores. Durante a campanha, o candidato no número sorteio 75 anos promete se comunica ao governo ou dita o orçamento nebeadequado para o programa prioridade de Sira e orçamento geral do Estado de Hadeia Povnia Moris. O orçamento é plano governar, lá é plano de habitação da população e dita o orçamento aprova, o orçamento promulga. O povo nebeque morre e é cidade capital e é dignidade. O povo nebeque é digno e é capital. O presidente, o presidente, o presidente é questão do dia 19 de março. Mas é luta para a igualdade, luta para a justiça social, não é responsabilidade, não é Santibar o ano. Virgílio nos promete que o povo foi fiel, que liderou o órgão soberano da RULU que é Timor-Leste, se ele foi indulto para a casa pedofilia, nosso Zerbo governo adotou prioridade para o assunto jovem que é Timor-Leste. Abuso sexual de sarnos, é Não é pedofilo, é o abuso. Não vai ser presidente, não vai ser indulto para a M-R-Cosa e pe became pedofilas. Eu sou o adulto. Eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, o senhor. Eu sou o senhor, o senhor, não é que sacrificar o senhor, não é que eles. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor, o senhor, o senhor, e o senhor? Eu sou o senhor, presidente, eu acho garante de boa vida. Cata que eu tenho espaço, a tua expressa e minha criatividade. Se eu não posso cantar, eu tenho espaço. Se eu posso pintar, eu tenho espaço. Já o artes marciais, eu tenho espaço. Durante a campanha Heta Observação Hussegni, PDA Gazota, Observador Internacional no Heta Segurança Hussegni Teli. Adere Tosimenis, ZMN.